Mãe, feliz dia das mães, né amor? Sim, é pra mim, meu amor. Você é a melhor mãe do mundo. Mamãe, eu te amo. Obrigada, meu amor. Você me ama? Sim. A senhora é minha vida. Essa é a sua vida, meu amor. Mamãe também te ama muito, viu? Você é a minha vida. Mamãe amou a florzinha? Você fez com a professora, foi?